Uma partida em que estava em jogo a primeira posição da tabela e, consequentemente, a garantia de vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Se por um lado a locomotiva Grenat precisava vencer e torcer por tropeço do principal concorrente, o Aracruz, o Linhares é que parecia brigar pelo primeiro lugar. Demonstrando mais objetividade e sendo mais ofensivo, o Linhares abriu o marcador logo nos primeiros minutos de jogo. O Willian deu passe para Léo Dias, que em velocidade deixou o marcador para trás e abriu o placar. Linhares 1 a 0 Pouco tempo depois, Léo Dias foi derrubado dentro da grande área. Pênalti! O Willian cobrou e marcou o segundo gol da Coruja Azul. Apático e sem objetividade, a Desportiva ainda perdeu um pênalti com o artilheiro do capixabão David Denner, que chutou na trave direita do goleiro pacato. Fim de jogo, Linhares 2 a 0 A vitória deu ao Linhares um honroso quinto lugar na classificação geral do capixabão. Pelo lado da Desportiva, ficou o gosto amargo da derrota e da chance perdida da Série D. Após a partida, o técnico Grenat, Mauro Soares, foi demitido. Round! Round! Obrigado.